E aí, o meleta dentro do oco aí, ó. Aí, ó, dentro do oco da tola aí, ó. Dá um jeito de tirar ele aí, putuca lá que ele sai. Quase que a serra cortou ele. Aí, ó, olha. Ó a serra aí, ó. Ó. É, putuca nele que ele sai. Caraca, olha. Ele vai correr lá pra dentro, vai não?